Vocês da Lubrioy, Lubrificantes, obrigado, Anjo Toro, obrigado, Cooper Mota, também Grupo Nimaque, Amanda Moda Caltre, burguesa, cerveja burguesa, um abraço. Com 30 segundos, tá no relógio, no tempo e no clock, o tempo passa, contém o brasileiro, John Galliton de Nova Xabantina, Pedra Preta do Terço Miranda, vai abrir a porteira, lança uma boiada lá fora, é todo o Pedra Preta do Terço Miranda, rodando na contramão, vai voltar no boi, Cagado moço da Nova Xabantina, no Mato Grosso, em cima da pinta, Rogério Pag.